Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim aqui na Yamaha Moto Fácil Paulo Afonso para apresentar para vocês a nova Yamaha Neo 125 UBS, agora modelo 2025 nesse vídeo aqui mostra para vocês o que de fato mudou e o preço dela atualizado mas antes já deixa aquele like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações pessoal, mostrando para vocês primeiramente a parte da frente, temos agora uma coloração um pouco cinza eu diria para vocês que eu acho que é um cinza metal, com esse acabamento preto brilhante, ficou bem bacana pessoal, ficou bem harmônico, olha só, preto brilhante, aqui um pouco na coloração cinza o paralama dela também é escurecido, temos o freio UBS, não é ABS, é UBS que é um sistema de freio pessoal, que assim que você aciona o manete traseiro o pedal de freio traseiro, ela direciona uma pequena porcentagem aqui para a frente temos o painel analógico, o marcador de combustível, a iluminação dela, já esquecendo de falar para vocês mas é totalmente em lei, é o farol, apenas o farol, perdão pessoal, a seta e a lanterna traseira ela é halógena, certo, pelo amor de Deus, não confundo, eu que me atrapalhei aqui temos aqui a descrição Neo, nessa coloração roxo, olha só, a plataforma dela aqui, bem ereta eu sinceramente pessoal, acho um pouco desconfortável, porque o comprimento da moto em si é bem curtinho então você fica muito ereta pilotando essa moto, mas tem pessoas que gostam mas eu particularmente já acho um pouco desconfortável temos esse porta garrafas aqui, porta luvas, os que você quiser colocar temos ainda a parte de ignição com esse protetorzinho bem bacana temos esse outro gancho fixo e também esse outro compartimento que dá para você colocar alguma outra coisa a parte de botoeiros, a gente vai ter o botão aqui para você dar partida seta, usina e também faro alto e faro baixo, tá manete de freio na frente e também o freio de trás por falar no freio de trás, pessoal, a gente vai ter freio a tambor, tá mas olha só que bacana a alça do garupa em alumínio e ela é retrátil temos o protetor de escapamento de plástico, beleza olha só, a alça do garupa em alumínio e seu motor com um cilindro, tá motor de 125 cilindradas que vai gerar um pouco mais de 9,8 cavalos de potência e 1 kg de torque lembrando que é uma moto automática então dispensa totalmente a necessidade de estar passando marcha, né pessoal uma moto bem prática para o seu dia a dia mas levando em consideração que é uma moto, digamos assim, econômica e um pouco dura, um pouco rígida por conta da suspensão, tá mas é uma moto bem prática, muito fácil de pilotar aqui por baixo do banco dá para você colocar um capacete tipo aquele pega o pombo, tá pessoal, fechado é um capacete convencional, um capacete daqueles mais abertos, tá mas esse porta-objetos ele é bem interessante e vai favorecer bastante no momento que você quiser transportar qualquer outra coisa o valor dela pessoal, atualizado, R$ 15.500 e já está disponível aqui a pronta entrega na Yamaha Motofácil de Paulo Afonso caso você tenha interesse em comprar a sua eu deixo o contato deles na descrição e por hora é isso, vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos e aí e aí